Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre PIX. Mudança no PIX a partir de hoje, a primeira segunda-feira do ano, 2 de janeiro de 2023. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, houve mudanças a partir de hoje, dia 2 de janeiro, no PIX. Vamos entender o que houve de mudança para que você fique atualizado às referências junto ao nosso canal. Veja, saiba o que muda nas regras a partir de hoje, dia 2 de janeiro. Mudanças anunciadas pelo Banco Central abrangem os limites nas transações nas modalidades PIX-SAC e PIX-Troco. A partir de 2 de janeiro, começam a valer as novas regras para movimentações financeiras com PIX. Em 2023, serão os bancos que vão estabelecer os limites de transferências dentro de determinado horário. A instituição havia comunicado a mudança no início de dezembro. Com as novas regras, cada instituição poderá permitir que o cliente que estiver 5 mil de limite para usar no PIX, use tudo de uma vez só se quiser. O Banco Central também alterou os limites do PIX-SAC e PIX-Troco, passando de R$ 500 para R$ 3 mil durante o dia e de R$ 100 para R$ 1 mil à noite. Com a medida, os usuários terão acesso ao serviço em condições semelhantes às do SAC tradicional. As ferramentas foram criadas em dezembro de 2001 pelo Banco Central e incluem modalidades que dão acesso a dinheiro em espécie. PIX-SAC permite saque em dinheiro em estabelecimentos comerciais. PIX-Troco também possibilita saque mais associado à compra ou prestação de um serviço. A instituição ainda mudou o regulamento para facilitar o recebimento por correspondentes bancários e viabilizar o pagamento de salário, aposentadorias e pensões pelo governo. Então vamos lá para você entender. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Anteriormente a essa data de hoje, 2 de janeiro de 2003, um cliente que tinha, por exemplo, 10 mil de saldo de PIX para enviar. Aí dentro do regulamento, ele só podia emitir, por exemplo, mil reais. Aliás, nessa nova versão, se o banco autorizar, ele pode emitir, por exemplo, uma vez só, em vez de vários picadinhos, de mil, 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 ele pode enviar de uma vez só 10 mil via PIX. Então o banco determina a sua instituição se ele poderá ou não fazer essa transferência. Cabe ao banco agora também a determinação de liberar os valores do PIX para cada cliente. Então os bancos ficam mais flexíveis com cada cliente diferente um do outro. A outra mudança era sobre o PIX saque e o PIX troco, que era limitado no máximo a 500 reais, agora a 3 mil reais. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma compra no estabelecimento comercial e eu quero pagar via PIX e quero receber um troco de diferença. Então, se eu gasto 500 reais até 3 mil eu posso sacar, eles podem me devolver até 2.500. Você está fazendo uma compra de 500 reais e está precisando de 2.500. Então você está lá comprando no estabelecimento, você quer fazer um saque, então você passa 500 e ainda está gastando 3 mil, você gasta 500 e te volta 2.500. Então você pode fazer essa transação maior do que antes, que era só 500 reais no máximo. O PIX troco é a mesma coisa, está comprando lá tal, está fazendo um trocadinho de 100 reais, gastou lá 2.800 via PIX e precisou de um troco de 100, 2.900. Então eles vão te dar aí 100 também ou voltar o troco de 2.500, dependendo do valor da sua compra e tudo mais. Então existe a possibilidade do troco de até 3 mil e de saque de até 3 mil a partir de agora. Lembrando que esses valores maiores são durante o dia e à noite de 100 reais para 1.000 reais. Então caso você esteja gastando, por exemplo, fazendo uma compra e está precisando de um troco, também até 1.000 reais pode voltar para você durante a noite, de 100 para 1.000 reais. E com essas mudanças vai facilitando cada vez mais para nós, usuários que usam o PIX, a ter mais força e mais vantagem na utilização. Só para você ter uma ideia, hoje o PIX, ele vem sendo tão forte ao mercado que, eu não sei se vocês, onde vocês moram, aqui onde eu moro, por exemplo, tudo que você vai fazer, eles oferecem PIX. Para evitar aquelas transações pelo cartão, para evitar aquelas taxas, né? Então você pode ver que os supermercados já tem lá PIX, né? Postos de gasolina, PIX, padarias, PIX, bares, restaurantes, PIX. Ou seja, todos os estabelecimentos, serviços aqui onde eu moro, recebem PIX, né? Então tudo que eu vou fazer aqui de serviços, aqui em casa, por exemplo, o prestador de serviços pergunta se eram PIX, né? Então está muito forte, fomentando muito a marca PIX, né? E com certeza as operações via compras, via internet, também já crescendo via PIX. Quanto os estabelecimentos comerciais, quando você vai comprar, ele não te dá a opção de cartão de crédito, débito e PIX, né? Não sei se você já viu alguns sites, por exemplo, desses famosos, que na hora de você comprar, aparece um pop-up na tela, mostrando para você pagar via PIX. Ou seja, é instantâneo. Você paga, dá baixa na compra, libera automático, ou seja, é muito mais rápida a transação de pagamento. No entanto, o PIX ainda, para muitos, não é vantagem. Por quê? Você faz uma compra de um refrigerador, de uma geladeira, de um fogão, de uma máquina de lavagem, de uma TV. Ao invés de você pagar no cartão de crédito e ganhar benefícios com ele, por exemplo, garantia estendida, pontuação, milhas, bônus, cashback. No PIX você já não tem isso, né? Então você fazendo com o PIX, você deixa de ganhar algumas opções a mais que seriam pelo cartão de crédito. Por isso é muito importante você entender o que é pagar com o PIX e o que é pagar no cartão de crédito. Que às vezes o PIX dá lá 3%, 4% de desconto, só que se você pagasse no cartão de crédito, em 12 vezes sem juros, por exemplo, você teria mais milhas, mais bônus e dobrando a pontuação e ganharia muito mais do que esses 3% que eles estão te dando de desconto. Então é bem interessante na hora de comprar fazer uma continha, né? Quanto que vale 3% desses mil de 2, mil, 3 mil que você está gastando? E quantas milhas você ganharia usando o seu cartão de crédito e convertendo para o dobro de pontos para ver se não vale mais a pena fazer o cartão de crédito. Além disso, você tem a garantia estendida, o seguro de preço, né? Que te dá a diferença de volta até 30 dias. Ou seja, tem benefícios que o cartão de crédito está te dando que o PIX não vai te dar. Então é bem importante você saber, na hora de pagar, entender o que é mais importante para você, né? Se o PIX realmente é o melhor ou o cartão de crédito para você é o melhor. Ah, mas eu não tenho cartão de crédito ganhando, por isso que eu pago no PIX. Ok, aí é outros 500, então para você, no caso, ganhar o desconto 3% é mais vantajoso pagar no PIX. É por isso que eu falei fazer a comparação, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Moisés Santos, um grande abraço. Alex Souza, um grande abraço. Rodrigues Rodrigues, um grande abraço. Dário Júnior, um grande abraço. Patrícia Gama, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto